E aí E aí E aí Não pode deixar muito tempo gravando não tem que jogar uma partida só tá bom E aí E aí E aí E aí Olha só Vamos gravar mais um vídeo aqui Bora Os acarézão Vou colocar Que golaço Sai da vida Aqui ó tá gravando Não pode deixar muito tempo Acabar é só você parar de gravar tá bom R$72,90 a R$100 O pirata ali na frente Eu nasci numa ilha boa Eu nasci na melhor ilha do jogo Melhor não, a pior É assim mesmo É? E eu posso parar de gravar se quiser Aperta no MOBZEN Aqui ó, se quiser parar de gravar Quer parar? Não Não pode deixar muito tempo gravando não Cortei do primeiro? Eu tenho um cara maior que eu ali Esse aqui é muito legal Onde? Não Vou escutar até o canhão que é esse pedido Para escutar até a mão ali Pode soltar Não pode deixar muito tempo Vou escutarm Com o que? É? Aperta no grupo Aperta na caixa Aperta no chão Aperta na caixa Aperta na caixa Estou em primeiro Vou pegar o segundo lugar 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 Vou pegar o segundo lugar